Agora que eu descobri que dá pra ganhar 3 imagens no episódio, isso mesmo, 3 imagens. Meu Deus, eu espero ganhar. Boa tarde, posso ajudá-la? Não, obrigada, nós estamos apenas subindo pra ver um amigo. Vocês sabem em que quarto ele está? Sim, sim, nós só descamos pra pegar uma bebida. Quem é o seu amigo? Ele se chama Eva, ele estava em observação ontem à noite. Ah sim, sei, ah sim, sei muito bem quem é. Grande, morenosa, de uma cor magne. Aí o vermelho começou a ficar todo vermelho e passou bem de repente que ela falava... Hum, desculpe, muito bem, não vou retê-los mais que isso. Safada, se interessou, né? Boa final de tarde. Não consegui esconder o sorriso e nem um quente, né? Que galã esse é, vamos. E é porque ele está todo... Está com a cara toda deformada e continua bonito, minha filha. Se eu sentir atração pela cara deformada dele, imagine se visse ele naturalmente. Ok, vamos lá. E aí, vocês estão aqui? O que você está fazendo em pé, cara? Vai deitar. Ele ainda está assim, minha gente, socorro. Nem pra ter uma roupa de hospital, está todo limpo. Estava começando a ficar entadiado sozinho no meu quarto, então pensei em vir buscá-los. Não precisa, estamos aqui. Uma voz aguda soa atrás de nós. Licença, jovens. Os corredores do hospital não foram feitos para vocês passearem. Há pacientes descansando aqui. No corredor? Queiram voltar para o seu quarto, por favor. Está bem, mas só se a senhorita vier também. Estou me sentindo um pouco fraco de repente. Tinha a impressão de que a socorro não sabe muito como lidar com esse tipo de pedido. De repente, uma voz masculina nos fez pular de susto. Ah, é? Mas eu acabei de vê-la há cinco minutos e o senhor apareceu em plena forma. Ataque susto, achei que fosse, sei lá, o Alex Arne cartil. Me lembrando até dizer que o senhor podia sair do hospital amanhã. Oxe, como assim, cara? Não, está errado isso aí. Está muito errado. Ele quebrou as costelas e vai sair amanhã. Está louco? Porra é essa, velho? Costela, cara. Costela. Eu quebrei meu pulso e levou quase um mês para eu tirar o gesso. O médico foi embora sorrindo. Vocês ouviram isso? Não é maravilhoso? É até demais. Sim, é uma ótima notícia. Finalmente, me sinto muito melhor. Obrigada, senhora. Balancei a cabeça. Que idiota. Acho que eu vou para casa. Ah, caramba. Você já vai nos deixar? Que pena. Bem que eu precisava de uma linda enfermeira ao meu lado. Ai, a Evandro, tu não tem jeito. Porque, né? Se eu tiver... Se eu tiver escolhido, eu socorro em você. Eu sei que eu não vou escolher. Comecei a ficar vermelha. Vou te contar, viu? Por que eu sou obrigada a ficar vermelha toda vez que um rapaz me faz um elogio? Seria legal se nos vêssemos em breve. Por que você dá de tomar um café amanhã assim que eu for liberada? Por que não? O Armin e o Alex não sabem que eu tive alguns problemas e quero vê-los. Ficaria feliz se você também estivesse presente, Kate Cachete. Pensei por um momento e olhei para o Kent. Também tem algumas coisas a dizer ao Armin e o Alex. O olhar do Kent me fez entender que ele também queria que eu estivesse presente. Bom, uma reunião para colocar todas as claras. Por que não? A gente está bem. Até amanhã, então. Oi, ei. Ai, Kate Cachete. Um conselho. Se no caminho você encontrar com um careca imenso e o amigo dele de jaqueta de couro... Não falha para ele que eles parecem cópias falsificadas dos vilões de série B. Ah, foi os caras que tu brigou. Segundo minha experiência, eles não são muito fãs de cinema. Um pouco contra gosto, comecei a rir. O Evan tem muitos defeitos, mas ele é bem engraçado para o tipo dele. Boa, está na hora de ir para casa. Até que enfim, um pouco de ar. Espero não ter mais nenhum motivo para voltar ao hospital. Subi no ônibus para voltar para casa. No caminho, repensei em tudo o que o Kent me disse. Suas desculpas me pareceram sinceras. Em todo caso, ele realmente parecia empenhado em me explicar todos os motivos da sua mudança de atitude. Eu não imaginava o que ele teve de afrontar tudo isso. Do Kent incomodou o Evan, aliás. Em todo caso, a história do Kent realmente me deixou de coração partido. E agora eu tenho algumas informações para entender a amizade tão peculiar dele. Os dois parecem ter sofrido muito. Durante o resto da noite, revi nossa conversa. Será que estou pronto para dar o Kent e o Evan pelo comportamento deles? Rapaz, depois daquilo tudo, eu perdoo com certeza. E as desculpas deles são sinceras, como tu disse. Elas são verdadeiras. Eu perdoo. Não sei você. Imagino que só há uma maneira de saber. Pera, é na internet, tá? E quando cheguei, encontrei o Alex e o Arme visivelmente descontentos em estar ali. Eita. Oi, Kent Cachete. Você também veio? Acabamos de receber uma ligação do Kent. Talvez tu Eva arruma o brigo e acaba de sair do hospital. Sim, estou sabendo. Mas de eu poder falar qualquer coisa, o Arme começou a resmungar. Já estou por aqui de passar os meus finais de semana resolvendo os problemas de ego do Kent e do Evan. Vocês não estão? Sim, eu também estou. Mas bom, pelo menos o Evan está bem, aparentemente. O que o Kent disse quando ligou pra vocês? Eu disse que o Evan queria conversar, só isso. Ou ele disse que o Evan. O Al está me aparecendo super animador. O mal moldo do Arme quase me fez relaxar. Bom, o que eles estão fazendo? Também não vou ficar esperando a tarde inteira. Acho que eles estão chegando. Ei, olá, patota. Patota. Oi. Eu tenho a sensação de déjà vu aqui com os quatro. Obrigada por terem vindo. Nos sentamos. Como vocês podem constatar, eu estou vivo. Não há mais nada a ver. Então, gente, minha teoria estava errada ali. Eu achei que ele fazia isso pra querer mostrar ser machão pra esconder a viadagem. Não era, mas... Tá bom. Tá bom. Podia ser mais um viado na família. Isso quer dizer que podemos ir pra casa? Ótimo. O Arme tentou se levantar, mas a gente segurou calmamente pelo braço. O Arme se sentou de novo na cadeira, visivelmente incomodado. Calma, eu só queria descontrair um pouco. Ih, imagina que você nos trouxe aqui pra explicar que uma das pequenas expedições noturnas acabou mal. Eu... Ele já tá todo curado. A hematoma já saiu do nada. Sumiu. Estou certo? Arme, deixa eu falar. Eu... Bom, não estou muito orgulhosa do que aconteceu na outra noite. Percebo muito bem que fui longe demais com esses caras. Percebi também que o Kent e a Kate e a Kertiak tiveram medo. Então, queria eu me desculpar. Sinto muito que vocês tenham assistido a isso. E principalmente, peço que me perdoe, Alex e Arme. Imagino que não é assim que vocês pensaram que o seu irmão seria. Não mesmo. Eu entendo. Quero melhorar, sabe? Principalmente, vou vocês dois. Ó. E, é... Sinto muito entrar na conversa, mas eu também queria ver vocês pra me desculpar pelo meu comportamento desses últimos dias. Levou um tempo, mas acabei percebendo que tinha agido feito um imbecil com todos vocês. O quê? Mas o que é que você está falando? Não me diga quem é aquela história do mundense. Entre outras coisas, sim. Queria me desculpar... Queria primeiramente me desculpar com você, Eva. Como eu te encontrei na mesma hora... Na mesma hora que você encontrava o Alex e o Arme, estou consciente que me impus em seu reencontro e não te deixei muito tempo pra conhecê-los individualmente. Mas você... Deixa eu terminar. E eu acho que, de certa forma, estava com ciúmes de você reencontrar os seus irmãos de sangue porque eu sempre te considerei o modelo como o meu irmão mais velho, de certa forma. Oh, meu Deus. Alex e Arme, sinto muito por ter roubado esses momentos com Eva e tê-los estragados stupidamente. Enfim, Katie Cachete, a você que eu devo mais desculpas. Você agiu como uma verdadeira amiga tentando me ajudar, mas eu não parei de te rejeitar. Foi injusto. Pronto, você já falou com todo mundo? Fala sério, Katie. Você não acha que está exagerando? Acho que todos aqui sabem que você só estava querendo se divertir. Já te disse várias vezes, seja um homem, não dependa dos outros. Pronto, vai começar tudo de novo e será gota d'água pra mim. Eu achar que está... Oh, meu Deus do céu. Não, vou tacar a salar no chão. Por que está tão complicado, Eva? Meu Deus do céu, até o quente já... Cois oito, não, cara. Por favor, vou te sacudir. Assim você não ajuda, né, querida? Estava querendo lhe perdão, mas você não ajuda. Pronto, vai começar tudo de novo. Talvez será gota d'água pra mim. Aquela boca, Eva. É só isso que você tem pra dizer? Você realmente não escutou nada? Olha, acho que a imagem é agora. Não é agora a imagem, eu achava que era a C aumenta. Você realmente não escutou nada? Oh, meu Deus. Você é um modelo pro quente. Você é mais velho, mais seguro, mais apresentável. Obrigado. É por todos esses motivos que você deveria ter se comportado como o modelo que ele vê em você. Como o modelo que você quer ser pros seus amigos, ou pros seus irmãos, como um adulto. Posso saber qual é exatamente o verdadeiro problema? Do que vocês estão me acusando? Vocês todos. Tu ainda não sabe? Eu agi como a gente principalmente pra te impressionar, Eva. Pra ser o Kent duro e forte que você ajudou a criar. Você sem dúvidas tinha boas intenções, Eva. Mas o fato é que você foi uma péssima influência pro quente. E é o que ele está tentando te explicar, ao mesmo tempo que reconhece os próprios erros. Sim, sem falar de você ter nos levado pra uns programas furados, pra bancar o durão. Só que o único a se divertir era você. Alex, a Rami não era o que eu queria. Pois é, que pena. Sim, é uma pena. Me senti mal pelo Eva, mas ao mesmo tempo as críticas têm sua razão de ser. Sinto muito por ter causado tantos problemas. E eu que pensava que vocês só estavam bravos por causa do hospital. Deveria saber que isso aconteceria. O que ele quer dizer com isso? Quando nossos pais se foram, era jovem demais pra cuidar de vocês. Mas também jovem demais pra entrar na academia militar. Isso fez com que eu adotasse um comportamento peculiar. Pra dizer o mínimo. Eu sei que tem a tendência a procurar problemas, mas é assim que eu me construí. Eu reprimi muita coisa, então eu imagino que toda essa raiva deva sair em algum momento. Ele olhou fixamente pros seus irmãos com intensidade. Um dia eu conto pra vocês sobre tudo que eu vivi. E espero que vocês também... Vocês me contarão mais sobre vocês. Então, seu olhar... Seu dirigiu ao Kent. Sinto muito por ter te colocado nisso, Kent. Talvez você precisasse de mim lá dentro. Mas aqui não é o caso. Você não está só. Você é um rapaz genial. Você não deveria deixar ninguém te influenciar. Isso mesmo. Tentarei ser o melhor irmão no futuro. O melhor amigo também. E o melhor exemplo. O ar me está corando. Mas pra isso, preciso me distanciar e pensar no que quero ser. Você quer dizer que você vai... Vou embora daqui por um tempo, sim. Ai, qual episódio será que ele vai voltar? Outro dia recebi uma ligação da academia. Eles querem me promover e fazer de mim um instrutor. Uau, é uma oportunidade incrível. Você aceitou? Você vai ensinar para os mais novos? Uau, parabéns. Acho que agora é a imagem. Não é a imagem ainda. Uau, parabéns. Aumento. Obrigado. Se eu puder fazer com que esses jovens não cometem os mesmos erros que eu. Tudo isso não terá sido em vão. Preciso passar por isso para não decepcionar os novos. Estaremos aqui quando você voltar, Evan. O Evan olhou fixamente para os seus irmãos e principalmente para a arma que continuava de cara fechada. Quanto ao Kent, ele parecia um pouco perdido. Mas então, você não sabe quando vai voltar? Não. Mas sabe, Kent, você poderia ir comigo. Você ainda tem o seu lugar. Ainda mais a escola está para terminar. Talvez essa seja uma opção a ser considerada. Eu sei. Essa escola foi muito importante para mim. Ela me fez crescer. Sentado onde estava, o Alex me começou a se agitar. O Kent vai realmente embora com o Evan? Mas acho que não preciso mais disso na minha vida. Tenho amigos, pessoas importantes para mim. Não tenho mais nada a provar para mim mesmo. Pude quase ver o Alex respirar novamente. O que faz que eu também fico feliz que o Kent prefira ficar. Teria ficado triste de nos deixar de novo. Tudo parece ter entrado na ordem, finalmente. Mas o anúncio da partida do Evan foi o balde de água fria. O Alex está um pouco abalado. O Evan propôs seus irmãos de conversar ações com eles. É mais forte do que eu. Não consigo parar de observar a cena. É inútil querer saber mais. Não é preciso ser um grande observador para entender que esse momento pertence a eles. Não vou procurar saber mais e sair com eles. Acho que a A é a imagem agora, galera. Letra B. Calcão, perdoe a imagem por causa do Ed, esse inútil. Ah, ganhei! Ele está cabeçudo na imagem. Depois do choque da partida do Evan, nós todos continuamos a brincar. Depois de ter ele colocado tudo às claras, os gêmeos puderam realmente conversar com o Evan. Com o Evan. Com o Evan sem fingimento pela primeira vez. O Armin até se soltou ao ponto de propor a Evan que ele testasse um jogo no seu videogame de bolsa. Que bom que ficou tudo bem. Ah, mas não é possível. Eu não paro de morrer. Esse seu negócio é péssimo. Não, Evan, é você que é péssimo. Confesso que até eu consigo ver esse jogo. Você é realmente péssimo. Sorri para o Kent. Fico feliz em ver os assim. Sim, eles têm sorte em terem se encontrado. O dia chegava ao fim e com ele eu comecei a pensar que esse ano foi realmente rico em emoções. Apesar de tudo, eu não negaria um pouco de descanso agora. Você quer dar uma volta ou só nós dois? Ah, é, ok. O Caixão não vai gostar de saber disso, mas vamos, né? Não tinha realmente previsto isso. Ai, Kent. Tá, no parque, né? Eu vi, mas vai ser no parque. Seguiu quente até o parque quando o sol começava a se pôr atrás das árvores. Ai, durante alguns instantes. Se não tem nenhum de nós, foi nada. Não estou muito à vontade. Me pergunto o que ele tem a me dizer e se está me deixando nervosa. O que será que ele está pensando? Será que ele ainda está hesitando contra a proposta do Evan? Apesar de tentar me acalmar, meu coração batia a milhão no meu peito. A minha intuição me disse que o que vem a seguir não será sem consequências. Sua voz doce e sincera me trouxe de volta à realidade. Anda, prequito. Anda! Sempre foi a... Não, Kent, você... Não, Kent, você não falou isso. Não, você não fez isso. Você não disse isso. Caralho! Caralho, Kent, covardia! Sempre fui apaixonado por você, sabia? Desde o primeiro em que nos encontramos, eu sabia que havia algo muito especial em você. Sente meu estômago dar um nó perigoso. Quando eu soube que você estava namorando com... Com ele... Devo te confessar que fiquei arrasada. Meu Deus, Kent, tipo... Mano, se tu chorar mais uma vez, eu morro. É sério, não aguento não. Fiquei completamente petrificada. Eu ficaria também. Essa confusão está me deixando tão abalada que eu sinto as minhas pernas tremerem. Nossa, velho. Meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse episódio? Mas finalmente eu decidi segurar a onda pra poder ao menos te conservar como amiga. Mas é claro que eu estraguei tudo, como é de costume. Calma, Kent, você vai arranjar alguém que... Pois é. Fui péssimo. Espero realmente que você possa me perdoar. Porque eu realmente não quero te perder. Você não estragou nada aqui. Meu Deus, que B é essa? Caralho! Eu achei que estava acabado. Meu Deus, mano, que B é essa? Que B é mais errada? Meu Deus! Socorro! Imagina se o Cachão ouvisse se eu botasse a letra P. Ai, Kent, calma. Você não vai me perder. Você é sua amiguinha. Pra sempre. Peraí, agora a imagem! Agora a imagem! Eu sabia que, no fundo, o seu amor por mim ia ganhar. Kent, olha. Você não estragou nada. Levou tempo, mas finalmente consegui te entender. Você não era mais você mesmo. Você estava fazendo o papel que você teve de aprender a representar pra que te respeitassem. E é triste que você tenha de chegar a esse ponto. Mas sabe que comigo você não precisa fazer papel nenhum. Você pode ser você mesmo. Porque é assim que eu prefiro que você seja. Carrega, viado. Mano, estava todo mundo dizendo que a Amanda do site estava parecendo um pau. Ai, meu Deus do céu. Quem é que bate punheta chorando, pelo amor de... Ou de si mesmo, ou de alguém, sei lá. Ai, meu Deus do céu. Sim, um parêntesezinho legal. No espaço de um segundo, tive medo que fosse longe demais. Mas eu esconditou em... Se eu esconditou em colocar sua testa contra a minha. Muito obrigado. Nas canas, assim, pra alguma distância... Tô certo, pelo amor de Deus, um cachorro. Mano, já pensou no cachorro. Não sei se isso... No fundo, eu devo conhecer que senti saudades dele. Eu não consigo parar de gritar quando eu termino o episódio. Eu sempre quero gritar. Caralho, mano, que episódio cheio de emoções. Cadê a imagem? O que que eu acho que vai acontecer com o episódio? Não sei. Deixa eu pensar. É... A pessoa não tem nada, não. A gente tinha... As provas já acabaram. Já deu tudo certo. Já fizeram as pazes. Não dá pra saber o que que... Não falaram nada a respeito sobre a outra coisa, não. Pra que eu... Parque de diversão? Talvez. Eu espero que sim, porque eu sempre quis isso. E a gente precisa de um... De um tempo, né, gente? Chega de arco. Pelo amor de Deus. Arco atrás de arco tá muito... Muito chato. Muito cansativo. Vamos descansar um pouco. Quero um app pra me divertir. É... Compaque era... Quero um app... Só... Por favor. Sentir essa luz a rosa. É... É... É só isso. Não tem que teorizar nada, não. Além disso. É... E aí? O que que vocês acharam do episódio? Vocês ganharam as três imagens? Mano, essa imagem do Caxial... Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Coisa mais linda. Vou já botar como foto de perfil. E eu sinceramente espero que mais nenhum paquero chore. Senão meu coração vai partir em cinco pedaços. Sério. Ai. Pois é, é isso. Esse foi o episódio de 38. O peso do passado. Eu espero que as pessoas... É... Tenham perdoado o Kent e o Eva. Né? Foi... Eles sofreram muito. Tiveram passado muito difícil. Eu entendo eles. Quer dizer, eu não passei pelo menos as coisas, mas eu posso perder o motivo deles agirem assim. Temos que se colocar no lugar do outro, né, pessoal? Porque o povo... Pense no fandom rancoroso... Rancoroso. Rancoroso que é o de amor doce. Ninguém perdoa ninguém. Tão puto até hoje com as outras meninas por causa da história da Débora. Gente, eu então sou... O povo ficar ancoroso é o que sou muito coração mole. Porque eu sempre perdoe as pessoas no jogo. Não teve um que eu perdoei. Se a Ambre me pedir desculpa por tudo que ela fez, desculpas sinceros, eu vou perdoar. Que eu sei também, né? Se a Melody... Se a Melody pedir desculpa por tudo que ela fez... Não sei, talvez. Porque ela já pediu desculpa antes, mas voltou a fazer. Então, esse tipo de pessoa não merece desculpa, não. Mas se ela realmente parasse, eu ia me esforçar pra tentar parar de sentir raiva dela. O que vai ser muito... O que iria ser muito difícil. Enfim... Não tem mais nada pra falar, né? Esse foi o episódio de 38. Comente o que vocês acharam. Comente se eles merecem perdão ou não. Comente sua opinião aí. E até mais.